Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio e da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o Projeto Se Educa em Ação 2021. Sou a professora Núbia Pontes e o tema da aula de hoje é Reino Plantei. Mas especificamente eu vou falar sobre a classificação das plantas. Olha só, lembrando que a habilidade associada ao conteúdo desta aula é esta aqui ó, reconhecer as principais características das plantas relacionadas com a evolução, proteção e adaptação. Então vamos nos guiar por esta habilidade e vai ser o nosso objetivo de hoje. Primeiramente, começo aqui lembrando você quais são as principais características de todos os organismos classificados como plantas. Você se lembra? Todas as plantas são seres eucariontes, multicelulares e autótrofos ou autotróficos. Consegue lembrar o que isso representa? Olha só, o que é mesmo uma célula eucarionte ou um organismo eucarionte? É aquele que possui células que tem núcleo e dentro do núcleo o material genético. Olha aqui o esquema, tá? Então assim como uma célula animal, uma célula fúngica, as células vegetais também tem núcleo. E tem uma organela mais que especial, que não está presente na célula animal nem na célula fúngica, por exemplo, que são os cloroplastos. Lembra qual é a função deles? Os cloroplastos, são também chamados genericamente de plastos, contém dentro deles um pigmento verde, que é a clorofila, responsável pela absorção da luz do sol. As plantas têm a capacidade de transformarem a energia luminosa do sol em uma energia bioquímica a ser utilizada no metabolismo. E por isso as plantas são chamadas também de organismos autotróficos. Dá uma olhadinha aqui na imagem. Cada estrutura mais ou menos hexagonal dessas aí é uma célula vegetal observada ao microscópio óptico. Consegue ver essas bolinhas vermelhas, ou verdes, né? As bolinhas verdes, elas são os cloroplastos, tá? E a estrutura que delimita é a parede celular. Esta é uma característica também dos vegetais. Parede celular formada por celulose, um carboidrato com função estrutural. E agora, quais são os principais representantes do reino plante, os principais representantes desse grupo vegetal? Ok, pessoal? Vou classificá-los de acordo com a presença ou ausência de sementes, tá? Então, plantas sem sementes. Posso agrupá-las no grupo das briófitas, como por exemplo, musgos e hepáticas. Temos ainda as pteridófitas, como por exemplo, as samambaias e as avencas. E plantas com sementes. Temos o grupo das gimnospermas, representadas aqui por pinheiros e araucárias. E ainda o grupo das angiospermas. São todas aquelas plantas que produzem frutos, flores. As principais espécies com as quais nós temos contato no nosso dia a dia. Provavelmente, você tem aí na sua casa alguma mudinha, algum vazinho com angiospermas. Por exemplo, piquizeiro, mamoeiro, alaranjeira, jabuticabeira, roseira, feijoeiro, dentre outras, ok? Então, eu vou falar especificamente agora sobre as principais características destes grupos de plantas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Começando pela evolução deste reino, do reino planta. Existem evidências que mostram que todos os grupos vegetais se originaram a partir de uma alga ancestral em comum. Provavelmente, uma alga verde. As algas verdes, então, estão classificadas no reino, ou melhor, no grupo dos protistas, ok? E daí, então, a partir da evolução dos vegetais, de modificações do DNA, processos de seleção natural, foram surgindo essas diversidades de organismos capazes de se adaptar a ambientes também diversos. A começar pelas briófitas, os primeiros organismos a colonizarem a terra, tá? Fora da água. As briófitas, então, vocês já devem ter observado aí, são musgos, aquelas plantinhas bem pequenininhas que crescem em locais com bastante umidade e bastante sombreado, tá? Depois, temos as pteridófitas. Qual a diferença, então, das briófitas para as pteridófitas? O surgimento de vasos condutores de seiva, tá? Nestes grupos de aqui em diante. Todas as plantas das pteridófitas para frente apresentam aqui vasos condutores de seiva. Temos também as gimnospermas e, lá na ponta, as angiospermas. O grupo mais diverso e mais complexo. No decorrer desse processo de evolução das plantas, então, novas estruturas foram se desenvolvendo, diferenciando estes grupos das algas, que seriam, então, comparativamente, organismos mais simples, como, por exemplo, órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, que agora são absorvidos do solo, por exemplo. Epiderme, com revestimento para impedir a desidratação. Células especiais, chamadas de estômatos, que permitem a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera, ali ilustrado na imagem. São células que formam aberturas, que possibilitam a comunicação do meio interno da folha, ou qualquer outra estrutura verde, com o meio externo, para a realização de trocas gasosas, transpiração e, assim, favorecendo a fotossíntese. Quais as principais características, então, das briófitas? Olha aqui, eu coloquei duas imagens representando aqui briófitas. Como vocês podem ver, são plantas de diminuto tamanho. Por quê? Porque não apresentam vasos condutores de seiva. Isso significa que a água e os nutrientes são transportados de célula a célula, o que é um processo, então, que vai impedir que a planta cresça muito, né? Então, ela não vai estar adaptada a se desenvolver em grande porte, tá? E por isso, elas também vão viver em ambientes úmidos. Elas se ressecam facilmente, tá? E não produzem flor, nem semente, nem fruto. As pteridófitas já são vasculares, tá? Diferentemente das briófitas, apresentam vasos condutores de seiva. E justamente essa característica possibilitou o crescimento dos representantes deste grupo, tá? Alcançando, assim, em relação às briófitas, um maior porte. Também vivem em ambientes úmidos, pelo mesmo motivo do grupo das briófitas. E isso está relacionado à reprodução. Por quê? Os gametas masculinos, tanto das briófitas, quanto das pteridófitas, são flagelados, tá? Se eles são flagelados, eles precisam se locomover em um meio que tenha água, que seja aquoso, ok? E aí, possibilita, então, o encontro com o gameta feminino e a fecundação. Então, são grupos de plantas altamente dependentes da água para reprodução. Já as gimnospermas não têm este problema, tá? São plantas também vasculares, sendo, então, a maioria de grande porte. E vão possuir raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Mas o que é um estróbilo? Olha só aqui na imagem. Provavelmente você já viu e já chamou aí de pinha, né? Utilizado muito comumente como decoração natalina. Estas pinhas são, na verdade, flores rudimentares, né? Presentes nesse grupo e que vão produzir os gametas masculinos e femininos. Só que o gameta masculino das gimnospermas não é flagelado. Ele é transportado dentro do grão de pólen pelo vento. Já as angiospermas, que são aquele grupo mais diverso, mais complexo, espalhado por diferentes ecossistemas do nosso planeta, a gente pode dizer de maneira geral que tem a estrutura formada por raiz, caule, folha, flor e o seu diferencial principal, a produção de frutos. Então, quais foram os fatores que contribuíram com o sucesso evolutivo deste grupo de plantas, as angiospermas? O primeiro deles, que é o mesmo motivo do sucesso do grupo das gimnospermas, é a independência da água para a realização da reprodução, ou seja, da fecundação, graças à presença do grão de pólen e de uma estrutura chamada tubo polínico. Então, o grão de pólen vai conter o gameta masculino, que ao entrar em contato com a parte reprodutora feminina na flor, vai produzir um tubo chamado de tubo polínico, que vai crescer ali dentro do estigma e estilete da flor até alcançar o ovário, onde irá acontecer, então, a fecundação. Outro fator importante nesse sucesso foi a presença do fruto responsável por proteger a semente e o embrião, além de ajudar na dispersão das sementes. Como assim ajudar na dispersão das sementes? Existem muitos frutos que são carnosos, suculentos, adocicados, ou seja, chamativos para os animais. Então, os animais vão em busca de alimento e acabam, assim, dispersando sementes no ambiente. E, além disso, este fruto vai proteger o embrião que foi formado ali a partir do processo de fecundação lá na flor. Outro fator, as reservas nutritivas nas sementes, que vão garantir o início do desenvolvimento embrionário. Olha só aqui o exemplo mostrando semente de feijão e trigo, fazendo uma comparação, tá? Então, ali, nós vamos ter no endosperma da semente as reservas nutritivas que o embrião precisará absorver no início do seu desenvolvimento. O feijão tem esse endosperma dividido em duas partes, enquanto que o trigo, o milho, por exemplo, não tem essa divisão. Por isso, nós chamamos de sementes que são do tipo do feijão, de plantas, né? No caso, que tem sementes do tipo do feijão, de eucotiledôneas. Enquanto as demais, como semelhantes ao milho, ao trigo, ao arroz, de monocotiledôneas. Outro fator importantíssimo aqui para o sucesso evolutivo das angiospermas. As flores, que podem ser muito coloridas, cheirosas, chamativas, e elas vão atrair também polinizadores, tá? Por exemplo, insetos, aves, que vão em busca do néctar e, enquanto se alimentam, também vão levando, assim, os grãos de pólen, de flor em flor, possibilitando, assim, a reprodução sexuada das plantas. E olha só uma curiosidade, existem flores que agradam muito a nós, né? Muito cheirosas, muito coloridas. E existem flores que não são tão agradáveis, assim, para nós, né? Para o nosso gosto. Como, por exemplo, a flor de raflésia, que é uma das maiores flores que existe. E ela tem um cheiro muito peculiar de carne podre. Isso porque os seus principais polinizadores são moscas, tá? Então, as moscas são atraídas por esse cheiro, praticamente enganadas ali, né? Ludibriadas, achando que estão encontrando ali um cadáver. Enquanto isso, elas vão pegando esse pólen e levando de flor em flor. Inclusive, essa flor, ela foi utilizada como inspiração para a criação de um personagem, um Pokémon. Gosta de assistir Pokémon aí? Então, se você já viu, o Pokémon Villeplume, ele foi inspirado nessa flor de raflésia, ok? Então, pessoal, por hoje é só para essa aula de Biologia. Mas não saiam daí, pois após o intervalo, teremos a aula de Língua Portuguesa com o professor Ivair Alves. Para você, que é estudante da terceira série do Ensino Médio, então, até a próxima e um forte abraço. A maior inovação do jornalismo.